Quiro e Preta, sempre online! Aguenta a custa, aguenta a custa! Animes, a minha país! Dizempregaram sem nenhum rendimento Dinheiros, taros, santa, corre de mim Saúde, pouco, torna, pouco, coroco Deniça, diga, força, baixa e apanha Dizempregaram sem nenhum rendimento Dinheiros, taros, santa, corre de mim Saúde, pouco, torna, pouco, coroco Dizempregaram sem nenhum rendimento 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 Música Dizempregaram sem nenhum rendimento 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 Dá o voto no Danili, jantar na nossa terra Dá o voto no Danili, dá o Nino Nancy Dá o voto no Danili, dá o Nino Pia Dá o voto no Danili, jantar na nossa terra Dá o voto no Danili, dá o voto no Danili Dá o voto no Danili, dá o voto no Danili